E agora Matheus Seropinho chega participando de um campeonato de parapente motorizado, matéria Super 10, confira. A Associação Brasileira de Paramotor realizou na última semana o segundo campeonato brasileiro de paramotor e terceiro encontro sul-americano deste esporte. Além de pilotos brasileiros, participaram também representantes de vários países como Espanha, França, Inglaterra, Portugal e Argentina. Cerca de 150 pilotos participaram do campeonato. As provas foram sediadas em Araçatuba, São Paulo. E Matheus Seropinho participou da competição registrando os melhores momentos. Confira só. Muito bem meus amigos do programa Mistura Fina, estou recebendo aqui o nosso grande colaborador do programa Mistura Fina, Serop. Primeiramente, seja bem-vindo ao programa Mistura Fina. Ele que traz juventude, alegria e ele é piloto de parapente, piloto de moto, ciclista. Quer dizer, você é um multi-atleta, né, Charol? É, isso aí, né. Primeiramente, queria agradecer o Maurício também, agradecer a todo mundo aí da cidade, os telespectadores. E é isso aí, a gente faz um pouquinho de cada coisa e tentando levar pra vocês aí, mostrar um pouco do que a gente sabe aí e faz com carinho. Maravilha. Ele acompanhou o campeonato brasileiro, a segunda edição do campeonato brasileiro de para... Paramotor. Paramotor. É, o que que é o paramotor? É o parapente com aquele ventilador atrás? É isso aí, é uma vela, né, de parapente mesmo. E a gente usa um motor de propulsão pra poder decolar sem precisar de montanha nem de lift. Bacana. Ele, eu acompanhei o Charolpinho lá na Serra da Moeda, né, que ele foi voar, nós fizemos uma matéria super bacana. E agora, ele foi para Arassatuba com a turma. Tem uma turma bem atuante, né, aqui da nossa região, que você tá inserido no meio dela. Tem sim, tem uma galera bastante da adrenalina aí, né, tem gente de Sete Lagos, tem gente de Belo Horizonte, da Serra da Moeda. Aqui em Pará de Minas também temos dois pilotos, que é o Gustavo, mandou um abração pra ele lá também. E é isso aí, a gente juntou todo mundo e foi pra lá, pra conferir mesmo e poder participar da homologação do recorde de mais paramotores voando junto ao mesmo tempo. Conseguiu homologar? Conseguimos homologar. Na verdade, o tempo não ajudou muito, que deu uma chuvinha, não deu pra todos os pilotos decolarem, mas o recorde foi batido com 75 paramotores ao ar ao mesmo tempo. E ele fez muitas imagens, algumas estão com a gente, o que você vai, você tá conferindo nessa matéria. Outras tá lá em Sete Lagos, né, que não deu pra trazer tudo, mas nós teremos outras oportunidades pra estar mostrando aí o Xaropim voando com a galera toda. Mas, Xarop, como é que foi a emoção de participar dessa homologação aí do recorde e o que mais vem por aí? A emoção é muito grande, né, adrenalina também, porque você tá voando no meio de um monte de paramotor junto, então qual é o risco de poder haver uma colisão, né, ou um piloto não vê o outro e fazer alguma manobra errada lá que possa causar um acidente. Mas, graças a Deus, foi tudo tranquilo, ninguém fez nada de errado e tamo aí, vivo, pronto pra próxima. Pois é, quando você vê um maluco com um parapente, quer dizer, uma vela, tipo um paraqueda com um ventilador atrás do motor, pode saber que é o Xaropim, e ele tá fazendo também mídia com isso, né, quer dizer, divulgando empresas como loteamentos e tudo mais, e quem quiser só entra em contato com o Xarop que faz aí super divulgação, porque chama atenção de verdade, não tem quem não olhe. Na verdade, a gente faz propaganda aérea, a gente tem uma empresa que se chama Aeromídia, e a gente faz propaganda pro público que tá no solo. E a gente vai passando por cima e o pessoal fica muito interessado de ver que faz um barulho também, então todo mundo que tá embaixo fica curioso, às vezes chama o outro pra poder ver quem tá passando, olha lá, o maluco e tal. É assim, muito bacana mesmo, é uma mídia muito forte, e quem quiser tá aí, tá aberto aí pra poder vir fazer uma propaganda conosco. Gente, além do Xarop ter tantas funções, né, ele também é músico, toca numa banda de rock super bacana, que vai participar, e ele também é membro do Motoclube, que vai realizar mais um encontro de motos aqui, junto com a Onfaria e essa galera toda aí. Quer dizer, no encontro de motos, além de você estar na moto, é perigoso você passar voando também, né? É perigoso a gente passar voando, é perigoso se encontrar com a gente no palco também, é cantando não, até tocando, né? Vai acontecer o evento do dia 9 a 12 agora, né, do Hot Cycles, e a gente espera todo mundo lá. A gente vai tocar também em nossa banda, vai estar apresentando lá, o Paulo Roberto, que não tá morando mais aqui conosco, mas vai estar vindo pra poder prestigiar. Ele até encontrou conosco em Araçatuba, vamos conferir todo mundo lá, né, meu querido? Muito bem, então tá aí. É, o Xalop também agora, membro da nossa equipe, do Mistura Fina, e a gente vai estar sempre acompanhando esses eventos malucos, né? Pra cada maluco, né, tem uma porção de fã aí que quer ver você bem. É, com certeza, a gente tem um anjinho da guarda bem forte, né? A gente confia muito nele, conta sempre com ele, mas o tipo de esporte é isso, quando o atleta perde o medo no esporte radical, aí começa a vir um perigo. Se tiver a cautela e tiver o medo aí, pode fazer tranquilo que não há nada a acontecer, meu querido. Então tenha medo sempre, viu, Xalop? Sempre. Quem tá aí, meu querido, pode ter medo porque é muito perigoso mesmo. Se não fizer com segurança, a chance de dar errado é muito grande. Pois é, então tá aí, gente. Imagens exclusivas do Xalop e em breve voltaremos aí com mais imagens bacanas. Fique ligado, que agora tem o Xalopinho aí, a adrenalina é total. Xalop, seja bem-vindo mais uma vez, né? E fique à vontade pra levar o Mistura Fina e o nosso público aqui do Centro-Oeste Mineiro pro Brasil afora pra ver essas loucuras que vocês fazem aí em moto, né? Na terra, no ar e no mar. É, é isso aí, meu querido. Tamo junto, só agradecer a vocês também, né? Muita alegria que proporciona pra gente poder estar junto aí com a equipe. E é isso aí, mandar um abraço pra todo mundo também, boa noite aí e até a próxima, né, meu querido? Valeu, galera. Um grande abraço e a todos uma boa noite.